Rapidamente, Sr. Presidente, eu recebo do professor e doutor Paulo Roberto Brofman, importante cirurgião paranaense, a solicitação para difundir o teor de uma nota da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular sobre a crise da cirurgia cardiovascular. Não poderia deixar de atender esse pedido, esse pleito, e trazer à tribuna dos Senados preocupantes contornos do colapso no atendimento cirúrgico cardiovascular em nosso país, que atinge hospitais profissionais e pacientes. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, representando os cirurgiões do Brasil, reunida de forma extraordinária em sua sede na capital paulista, analisou a preocupante situação da assistência cirúrgica aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares. Segundo o comunicado, constatou-se um grave e iminente risco de colapso no atendimento cirúrgico, em especial às crianças cardiopatas, com diminuição progressiva e acentuada no número de cirurgias cardiovasculares realizada nos últimos cinco anos, além da não incorporação de novas tecnologias e, por esse motivo, resolve-se alertar todas as autoridades para que se estabeleça uma interlocução imediata de discussão e equacionamento dos problemas existentes, preservando-se o legítimo direito da população de acesso universal à saúde. Considerando-se que, no ano de 2014, computando procedimentos, SUS, particulares e convênios, chegou-se a um número total de 92.106 cirurgias cardiovasculares, enquanto em 2010 foram 102.300, ou seja, houve um decréscimo em torno de 10.000 cirurgias, com fechamentos de hospitais e serviços de alta complexidade. Conforme ressalta o presidente da Sociedade Brasileira, Dr. Marcelo Matos Cascudo, todo o sistema de atendimento em cirurgia cardiovascular, compreendendo hospitais, profissionais de saúde, indústria de equipamentos biomédicos, passa por dificuldades que podem se tornar insuperáveis se não tiverem a ação devida dos órgãos competentes. Isso certamente acarretará o desmonte do sistema público de alta complexidade, em particular, a cirurgia cardiovascular, com danos irreparáveis ao equilíbrio da sociedade. E prossegue afirmando, há que se ressaltar a importância da manutenção do bom funcionamento dessa especialidade, uma vez que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 32% das mortes no país. Nesse contexto, a sociedade decidiu tornar pública sua preocupação e iniciar contatos com autoridades constituídas para partilhar os problemas e equacionar soluções. Foram destinatários da referida nota o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério Público Federal, Presidentes da Câmara e do Senado, líderes dos partidos políticos, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Tribunal de Contas da União, Federação Nacional dos Médicos, Federação Nacional dos Hospitais, Secretários Estaduais de Saúde, entre outros. E amanhã, a partir das 9 horas, sob a presidência do senador Paulo Paim, teremos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos exatamente para debater esta situação de crise da cirurgia, das doenças cardiovasculares, enfim, envolvendo a saúde pública no país. Aliás, repito, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 32% das mortes no país, fato que exige responsabilidade da autoridade pública diante da crise denunciada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. A situação é alarmante. Não podemos ignorar um cenário de crise como o que se instalou na cirurgia cardiovascular em nosso país e as providências são absolutamente imprescindíveis, com urgência. Esperamos que, nesta audiência pública de amanhã, com autoridades do setor, seja possível encontrar soluções para esta crise. Muito obrigado, Sr. Presidente.